Essa é a Jennifer. Jennifer é uma manicura e ela tem duas amigas. Mostra as duas amigas. Aí está. Gabriela é amiga dela, a lourinha. A outra é Emily, que é amiga de Gabriela. Como você está vendo, as duas estão sentadinhas aí, com um olharzinho para o chão, muito tristinhas, coitadas. Aí ela está falando para o juiz. Por quê? Por uma razão. Por ciúme, essa que está falando aí. A lourinha resolveu se vingar de Jennifer, que eu mostrei. E ela simplesmente, a vingança foi matá-la. E as duas agora acabam de ser condenadas. Põe no Cidade. Um julgamento que durou quase 11 horas. No banco dos réus, duas colegas acusadas de terem cometido o mesmo crime. Gabriela Antunes Soares e Emily Caroline Leite foram as responsáveis pela morte da manicure Jennifer Nayara, de 22 anos. A jovem foi assassinada em janeiro do ano passado. Antes mesmo do início do júri, amigos e familiares de Jennifer já aguardavam ansiosos a espera de justiça. Eu só espero que a justiça seja feita e que elas paguem pelo que cometeram. Porque elas tiraram a vida de uma família, porque ela estava com um filho para criar. Recém ela tinha perdido uma menina, engravidou do menino para poder suprir a perda da outra. A hora que mais dói é quando ele pergunta se a mãe dele vai vir buscar ele, onde que a mãe dele está. Essa é a hora que mais a gente, assim, que não tem como se emocionar, não tem como sofrer. Porque o sofrimento vem todos os dias, toda hora. Mas é a hora que mais dói. Na sala de júri, Gabriela e Emily foram colocadas uma ao lado da outra. E assim permaneceram durante todo o tempo. Gabriela foi a primeira a dar esclarecimentos sobre o que aconteceu no dia do crime. E confessou em detalhes a morte da manicure. Dei três tipos. Só acertou no rosto dela porque ela virou. Na versão da acusada, o homicídio não foi proposital. Eu dei para tentar amedrontar ela, né? Para ver se ela me pedia desculpas, se... Com um tiro no rosto? Ao ser questionada sobre a motivação do crime, Gabriela se emocionou e chorou. Enquanto a colega falava ao juiz, Emily e Caroline mantinha o olhar distante. Na plateia, as mães das jovens em julgamento aguardavam em silêncio o desenrolar do resultado final. A morte da manicure Jennifer foi motivada por ciúmes. Jennifer, Nayara e a assassina dela eram amigas de infância. Mas o bom relacionamento entre as duas foi abalado. Quando Gabriela começou a suspeitar que Jennifer estivesse se envolvendo amorosamente com o namorado dela. Gabriela e Emily arquitetaram então a morte da jovem. Jennifer foi executada e teve o corpo jogado em uma cachoeira. Depois de permanecer foragida, Gabriela se entregou à polícia. Permaneceu presa preventivamente no Campo Grande. Para amenizar a pena, a defesa das jovens ainda tentou convencer o júri. Mas Emily e Gabriela já sentiam o peso da condenação. Após ouvir todos os argumentos, tanto da defesa quanto da acusação das jovens, o júri entendeu que houve a intenção na morte da manicure Jennifer, Nayara. A Gabriela foi condenada a 16 anos de cadeia. Emily, um pouco menos, 14 anos de prisão. Bastante emocionada após ouvir a sentença final, a mãe da manicure assassinada preferiu o silêncio e foi acolhida pela família.